Música Patrocínio Cebrae, a força do empreendedor brasileiro. Apoie o governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Imagine duas pessoas, uma contaminada pelo coronavírus e outra saudável. Se a pessoa com covid não usa máscara e espirra perto da outra também sem máscara, a chance de transmissão é muito alta. Se pelo menos uma delas usar, a chance já seria menor. E com os dois usando, aí seria muito baixo. Se sair, use sua máscara, cobrindo bem nariz e boca. E mantenha o distanciamento. Faça a sua parte. Olá, pessoal. Olá, pessoal, nós temos mais um webinar da Trends Ceará, discutindo cenários. E aqui nós trazemos hoje, para essa discussão, um tema de grande importância, não digo não só para o estado de Ceará, talvez o debate nacional e internacional. É a gestão de conflitos durante uma pandemia. E aqui eu estou me referindo a conflitos, basicamente, sobre essa discussão que surge naturalmente durante a pandemia, que é a necessidade de nós termos uma grande preocupação com a proteção sanitária, proteção de saúde da população. Mas, do outro lado, o direito legítimo daquelas atividades econômicas de continuarem as suas atividades na parte de garantia de emprego dos profissionais do segmento, a garantia também da prestação de serviços para aqueles que utilizam aquele setor. Então, isso naturalmente gera uma discussão, um debate, que é muito proveitoso para todos os envolvidos. Nós sabemos que, desde o início de junho, quando nós passamos de março até aquele período, é que nós tivemos diversos decretos governamentais, e aqui eu me apresento com o Flávio Ataliba, eu sou secretário executivo do Planejamento e Orçamento da CEPLAG Ceará, e estou também organizando, ajudando aí no plano de retomada das atividades econômicas. E, naquele instante, lá no início de junho, nós colocamos em prática um plano de retomada das atividades econômicas e comportamentais do Estado. E foi dividido esse faseamento em quatro partes, além do período inicial de transição, e nós tivemos aí relativamente um sucesso durante todo esse percurso. E, nesse percurso, constantemente tínhamos reuniões, diálogos, participações aí das diversas instituições, inclusive o plano de retomada foi construído, não só pelo governo do Estado do Ceará, mas com diversas entidades que participaram e ajudaram o governo na elaboração do plano. E nós trazemos hoje, para discutir um pouco mais sobre a dinâmica desse plano, do plano, nas questões envolvidas principalmente, vamos dizer assim, no conflito, mas é o conflito no bom sentido, da gente ter visões diferentes até de um mesmo problema, nós trazemos para a discussão o impacto da Covid no setor de educação do Estado do Ceará. A gente sabe que o setor de educação ficou, durante o plano de retomada, indicado para retomar suas atividades já lá na última fase, que seria final de julho, mas, por alguns motivos, inclusive por prudência, foi retardado um pouco mais o retorno da educação, e nós tivemos já agora, em setembro, o início parcial de retorno desse segmento. E nessa discussão ampla, nós temos dois grandes personagens, especialmente que foram muito atuantes, no caso do setor educacional, que é o Alessandro Salles, procurador de república do Estado do Ceará, uma pessoa extremamente capacitada, bem formada, conhecedor profundo de todo o direito, especialmente relacionado à garantia dos direitos e da proteção, vamos dizer assim, das garantias da sociedade. E, do outro lado, nós temos o Henrique Soares, diretor, pegar aqui, Henrique, aqui é diretor do SINEP e pró-reitor das universidades, sete de setembro. Então, nós temos duas pessoas nessa discussão do webinar, sobre conflitos, vamos dizer assim, na retomada da educação, que, com certeza, vai nos ajudar muito aqui, durante esses 50 minutos, a gente colocar pontos de vista distintos, se realmente se acontecer, mas eu acho que a mensagem principal da Trends Ceará é exatamente possibilitar a todos aqueles envolvidos na questão do setor educacional a termos um conhecimento completo de todas as nuances que envolvem o retorno da educação. Então, inicialmente, eu queria aqui passar rapidamente a palavra para os nossos debatedores, para o Alessandro e depois o Henrique. E aí eu volto já colocando algumas questões que eu queria ouvir de vocês dois, as opiniões. Então, Alessandro, começa contigo aí a sua fala de apresentação e de início desse debate, depois eu passo para o Henrique. Doutor Alessandro, só uma questão de processo aqui. Pois não. Se a gente citar o secretário Flávio Ataliba, ele tem direito de resposta ou ele, como moderador hoje, tem que só ouvir? Não, não, pode tacar o pau aí. Bem, bem, eu queria primeiro cumprimentar Flávio, cumprimentar Henrique. É uma honra estar aqui debatendo esse tema tão importante para a sociedade. Eu diria que não só a sociedade local, mas a sociedade brasileira. Eu acho que o Estado do Ceará construiu um modelo que eu chamo de modelo de governança colaborativa que serve de exemplo para todo o país. Vamos falar disso durante essa live. Mas eu queria dizer que, como representante do Ministério Público Federal, a minha instituição me incumbiu de participar de vários comitês de gestão dessa crise, dessa crise sanitária que nós estamos vivendo, sem precedentes. E eu tive a oportunidade, nesses diversos fóruns, de mostrar uma ideia que foi comprada por todos e foi desenvolvida por todos, mostrar que a colaboração, mostrar que a busca do consenso é muito mais efetiva, é muito melhor, traz melhores resultados, nos permite ter um acompanhamento melhor da situação e acaba fazendo com que todos os interessados se comprometam com as decisões. E isso fez do Ceará, na minha visão, um Estado que, além de pioneiro, é o Estado que detém os melhores índices, as melhores medições no que diz respeito à volta gradual da atividade com segurança sanitária. Acho que nós vamos debater tudo isso. Eu quero só me apresentar, dizer para vocês que represento o Ministério Público Federal em todos esses segmentos, são diversos fóruns que nós vamos tratar aqui. E tenho tratado com o Flávio, muitas vezes, tratei também com o Henrique, na educação. Não só temos educação, temos vários setores, mas um dos setores que mais nos comprometeu, um dos setores que mais exigiu de nós um compromisso efetivo de trabalho para entendermos o setor, como o setor atua, as suas vulnerabilidades e as suas potencialidades, para desenharmos um modelo de retorno desse setor, for o setor da educação, um setor que, sob o ponto de vista social, é extremamente importante. Então, vamos iniciar aqui o nosso debate, vamos iniciar aqui as nossas considerações. Eu já posso fazer uma provocação, né, Flávio? Se você me permitir. Claro. Na verdade, o que nós achamos é que avançamos bem, podemos avançar um pouco mais ainda nesse setor, mas também temos que entender muito desse setor e o Henrique entende demais. Por isso, vamos trocar essas informações aqui hoje para que as visões que várias instituições têm, como, por exemplo, o Ministério Público olha para a educação de uma forma, o setor de educação olha de outra forma. Essas visões podem se aproximar e essa aproximação é o que nós chamamos de construção de consenso. É esse novo mecanismo que faz com que a gente tome uma decisão que faça com que o Henrique, o setor de educação fique satisfeito, o governo fique satisfeito, o Ministério Público fique satisfeito, ou seja, que todos os envolvidos cheguem a um denominador, a uma área de convergência e que aí a gente possa, então, retirar os conflitos, superar os conflitos e trabalhar com essas decisões. Portanto, Henrique, a minha provocação inicial para a gente começar a debater é o seguinte, o setor de educação está satisfeito com o fazeamento e na fase que está, ou acha que poderia ter evoluído mais? Eu acho que é um bom início de conversa nesse sentido. Obrigado a todos, não quero tomar muito tempo nesse início. Doutor Alessandra, eu queria começar, eu vou deixar a provocação para mais para frente, mas eu queria começar chamando a atenção de todo mundo que está assistindo a gente agora, que nós estamos aqui dois, quiçá três professores, Flávio, professor da UFC, professor Alessandra também, professor da Unifor, e eu fui professor de Física do 9º ano do 7 de setembro, por dois anos, sempre tenho muito orgulho quando sou chamado de professor. Então, agradeço as palavras do doutor Alessandra, mas eu acho que todo mundo, nós três aqui, somos bastante envolvidos com o mundo da educação, então eu não estou numa posição diferente aqui. Ok. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou começar por ti, Henrique, mas eu quero pegar já a provocação do Alessandra e vou embalar aqui num presente aí muito mais, vamos dizer assim, provocativo. O setor de educação durante a pandemia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tem sido um tema bastante controverso, né? Isso a gente assiste pelo noticiário na televisão, lê os jornais, nas redes sociais também, a dúvida de diversos países se deve abrir a educação, se a educação é uma fonte de aglomeração para a Covid-19, né? Se nós temos instrumentos suficientes para controlar a possível expansão da doença quando é aberto o setor educacional, então eu quero dizer que não é um tema do Estado de Ceará, é um tema mundial, tá certo? E como o Alessandra colocou muito bem, o Estado desenhou um plano de retomada do setor educacional dentro de um contexto geral e esse plano iniciou-se, né? Nós temos uma primeira fase, algumas atividades educacionais já foram liberadas. Então, pegando já o gancho do Alessandra e também remetendo para ti, por que é que o setor educacional, especialmente o setor privado que você está representando, ele considera que nós poderíamos ser muito mais ousados, né? Na abertura desse segmento. Isso, por um lado, vocês têm sempre discutido a importância, né? Da geração de emprego, manter os empregos dos professores, dos diretores, dos funcionários das escolas, mas também para atender as crianças e entender os pais das crianças. Então, vocês têm sempre trazido esse argumento. Então, colocando, como o Alessandra mencionou, essa velocidade que nós estamos empreendendo, né? Que todo o governo, junto com outras instituições, para o setor educacional, ela está muito lenta, ela poderia ser mais ousada, né? E por quê? Obrigado, Flávio. Está muito lenta. A resposta é que está muito lenta. Eu acho que essa... não tem dúvida de que a educação é um setor sensível, mexe com todo mundo, né? Ou seja, minhas filhas estão aqui dentro. Eu tenho três. Só que essa polêmica, eu acho que ela foi superada por aí no mês de junho ou julho, né? Em julho, a gente já tinha a comparação entre a Finlândia e a Suécia. Finlândia fechou escolas durante um tempo, Suécia não fechou. E já se sabia que não tinha tido mais caso na Finlândia do que na Suécia, né? Ou na Suécia do que na Finlândia, ao contrário. E os casos, as experiências internacionais vêm mostrando isso, país após país, após país. Quando você olha todos os países que já abriram escolas, e a gente está bem atrasado nessa fila aí, quem precisou fechar a economia outra vez, manteve as escolas abertas. É o caso da Islândia ontem, notícia de ontem. Quem abriu e errou foi Israel, que abriu de uma vez e abriu tudo, como a gente no Ceará soube não fazer, né? E aí teve que voltar atrás, mas não foram as escolas que... O erro de Israel não foram as escolas. O erro de Israel foi abrir tudo de uma vez, no meio de uma onda de calor, deixar as crianças, os alunos, sem máscara dentro da escola. Então, tem muita experiência internacional que a gente usou na hora de construir o plano de retorno, que foi acordado, né? Com maestria coordenada pelo secretário Flávio Taliba, se ele estiver nos ouvindo agora, muito obrigado, secretário. Mas, essa... Então, eu digo assim, é um setor sensível? É um setor sensível. A gente demorou para tomar as decisões? Eu acredito que demorou. Mas, em algum momento, o nosso governo, né, apoiado por esse arcabouço que o Alessandro colocou para a gente, buscando o consenso, né, buscando essa governança colaborativa, em algum momento, esse governo, o comitê, criou um plano de trabalho. O plano de trabalho dizia, olha, dia 1º de setembro, a gente tem a etapa especial de transição. Sete dias depois, 8 de setembro, a gente tem a etapa 1, né? E, 14 dias depois, tem a etapa 2 e tal. A etapa 2, eu estou aqui, eu gosto de guardar os papéis. A etapa 2 era para ter acontecido no dia 21 de setembro. A gente está vindo o dia 22 de outubro e não aconteceu a etapa 2 ainda. Então, a gente está agora no relógio, atrasados um mês, diante de um plano que a gente fez lá atrás, que, da minha opinião, de educador, devia ter acontecido no dia 20 de julho, como estava colocado lá no começo. Então, a minha resposta é, sim, a gente demorou demais. Ok. Henrique, deixa eu passar. Eu gostaria de fazer esse, meio que um ping-ponga, assim, 5 minutos cada um, para a gente ir construindo, tendo diversas questões. E eu gostaria de ouvir. Alessandra, você, quem não acompanha o debate, mas o Alessandra Salles, representando o Ministério Público Federal, tem participado frequentemente de todas as reuniões com outras instituições, com o governador, tem sido uma voz extremamente importante e ponderada nesse debate, e representando, de certa forma, o interesse público, o interesse da sociedade como um todo. E, Alessandra, o governo, quer dizer, eu estou falando aqui, não estou falando em nome do governo, estou com o moderador, mas nós tínhamos elaborado um plano, e esse plano está colocado, como o Henrique mostrou aqui, os faseamentos, e sempre uma preocupação da cautela. Esse tem sido, vamos dizer assim, a regra de ouro utilizada pelo Comitê Covid e no avançar das várias etapas. Você, que também é um professor, que conhece o mundo da educação e está olhando também as questões de interesse coletivo, e conhece muito bem toda a dinâmica dessa pandemia, você tem estudado profundamente todas as questões, inclusive em vários estados e países, você tem trazido sempre ilustrações de outras realidades. Você acha que a, vamos dizer assim, a abertura na educação, como já colocado para o Henrique, ela poderia ser muito mais acelerada, ou tem aí alguns outros elementos que o Henrique não colocou nessa discussão? Flávio, Henrique, me permitam, antes de tudo, porque tem muita gente assistindo que pode não estar entendendo a estrutura disso que eu chamei de uma gestão colaborativa, de um gerenciamento colaborativo da crise. Então, eu vou ser bem sintético. Na verdade, o que acontece é o seguinte, existe um comitê grande, que nós chamamos Comitê Estadual Covid, tem diversas instituições públicas e privadas, diversos setores ali representados, chefiados pelo governador do estado. É importante que as pessoas saibam que, no Brasil, por decisão do Supremo Tribunal Federal, a incumbência de ditar a política sanitária foi estabelecida no âmbito de cada estado. Ou seja, a União fez as normas gerais, através de leis federais, mas cada estado estabeleceu o seu regramento específico. Então, a autoridade máxima do gerenciamento sanitário, epidemiológico, é o governador do estado. O governador do estado, então, estabelece a sua política que deve ser seguida pelos municípios, que podem ainda ser mais restritivos, mas nunca mais permissivos. Então, o governo do estado ficou com uma atribuição muito grande, uma atribuição muito decisiva, e o governador do estado tornou-se, assim, em cada estado, a autoridade máxima dessa gestão, e poderia decidir todas essas questões sensíveis, ouvindo, claro, todos os seus secretários, a sua área técnica, e editando atos de governo que poderiam ser analisados e confrontados até por outras instituições, outros segmentos. Mas o governador Camilo Santana, no estado do Ceará, fez uma opção diferente. Ele compartilhou o processo decisório. Ele resolveu, então, chamar várias instituições para compartilhar a responsabilidade pelo processo decisório. E aí, essas diversas instituições passaram a atuar na própria formação da política pública, de enfrentamento da crise. E não só no controle da política pública que fosse determinada pelo governador. É um ganho significativo. Esse modelo colaborativo é um ganho significativo porque você tem a própria elaboração da política pública compartilhada com diversos setores. Então, isso faz com que essa política pública ganhe em legitimidade, em aceitação, seja mais estável e, portanto, seja menos vulnerável a quaisquer considerações de ordem política ou de ordem ideológica. Então, tudo baseado na autoridade máxima, que é a autoridade sanitária, que é a autoridade técnica. O Ministério Público Estadual, através do Dr. Manuel Pinheiro, o Ministério Público Federal também. Nós sempre frisamos isso. para todos, todas as pessoas e instituições com as quais nós conversamos. A autoridade técnica é importante. Portanto, nós temos que seguir os rumos da autoridade técnica. Não quer dizer que devemos fazer tudo que a autoridade técnica sanitária diz, mas que aquilo deve ser o norte, deve ser o rumo, aquilo é que nós buscamos fazer. Então, tem essa estrutura de governança. E nessa estrutura de governança, nós temos o que nós chamamos hoje de GEC, Grupo de Enfrentamento à Covid. É um grupo menor de várias instituições, onde estão representados basicamente os poderes. O governador do Estado, tem o prefeito de Fortaleza, e o Estado e o município de Fortaleza têm as suas representações técnicas de secretários, tem a Procuradoria Geral do Estado, tem o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Justiça, tem a Assembleia Legislativa. Então, esse comitê, esse grupo, Grupo de Enfrentamento à Covid, é um grupo técnico, mas é também um grupo normativo. Ou seja, estabelece a normatização, através de decretos, daquilo que pode ser feito, daquilo que não pode ser feito, daquilo que deve ser feito de uma forma ou de outra. Então, esse grupo menor, ele capta as conclusões dos debates feitos em outros grupos. Inclusive, isso é um detalhe importante, viu, Flávio? Porque quando se ensina a construção de consenso, você avalia se o mecanismo é bom, se esse mecanismo é capaz de gerar o que nós chamamos de efeito de segunda ordem. Ou seja, se ele é capaz de gerar outros organismos, outros mecanismos de construção de consenso ao redor dele. E nós fizemos isso várias vezes. Fizemos um com o setor de eventos, fizemos um grande para fazer o próprio plano, depois fizemos com vários setores que estavam no plano. Então, é assim que a gente trabalha, isso tem diminuído a judicialização, isso tem diminuído conflitos, isso tem tornado a política pública mais aceitável, mais democrática, mais estável e menos vulnerável. Então, eu acho que o Ceará é um grande exemplo nisso, e não é à toa que a nossa retomada da atividade é exitosa no que diz respeito ao equilíbrio entre o vetor econômico e o vetor da saúde. Agora, nós deixamos a educação lá para o final, viu, Henrique? E aí você me diz assim, está muito lento, e você usa exemplo do mundo, e eu acho que o Brasil tem uma certa lentidão com relação a outros países. Mas tem países que não voltou ainda, né? Mas vamos pegar os países que voltaram já, né? Então, nós temos uma lentidão como país. Agora, como Estado, eu não concordo, viu, Henrique? Como Estado, o Estado do Ceará, eu acho que ele foi na frente, fez um fazeamento bem feito da educação. Nós fomos a segunda capital do Brasil a retornar à educação privada. Então, aqui nós estamos numa velocidade adequada em retomada. Eu acho que existe uma queixa, porque eu vou já entrar no mérito, se ela é razoável, ponderada, se ela é procedente ou não, a gente pode discutir sobre isso. Acerca da abertura das demais fases e da demora nisso. Isso é uma coisa que nós vamos conversar. Agora, nós resolvemos voltar com a educação, principalmente naqueles municípios que estavam na fase 4, né? Fortaleza. E nós resolvemos abrir um fazeamento na própria fase 4 e retornar com a educação. E eu acredito que nós retornamos ao Manaus, que tinha retornado, né? Eu acho que nós retomamos. São Paulo ainda não retomou, está começando a retomar agora. Então, nós tivemos uma velocidade boa em termos de Brasil. Embora o Brasil, em termos de mundo, tenha esperado um pouco mais do que alguns países. Aí, nisso eu concordo. Mas eu quero dizer, viu, Henrique, que isso eu sempre disse e estou dizendo aqui porque as pessoas que não participaram daquelas nossas reuniões, elas podem não ter essa informação. Que o plano é um plano. Ou seja, o plano, ele é elaborado com base em indicadores que disparam fases, né? Então, os indicadores são os indicadores epidemiológicos, ou seja, de espalhamento do vírus em uma determinada localidade. E indicadores sanitários, ou seja, da capacidade de atendimento, da resposta adequada de atendimento da rede hospitalar, né? De toda a estrutura da rede hospitalar, envolvendo tudo, médicos, leitos e tudo isso. Equipamentos. Então, esses mecanismos, esses elementos, eles se agregam e aí eles vão atuando como elementos de impulsionamento, vou chamar assim, das demais fases do plano. Esse plano, ele não é obrigatório. Ele é um plano indicativo. Ele é muito bem elaborado. Mas é lógico que a autoridade sanitária, que é o governador, e agora o JEC, porque o governador resolveu compartilhar esse processo decisório, é lógico que a autoridade, que tem a competência para elaborar o decreto, ela tem que produzir um ato decisório, né? E o ato decisório é informado pelo que está no plano e pela realidade epidemiológica e a realidade sanitária. A realidade epidemiológica e a realidade sanitária são mutáveis, né? Nós sabemos disso. E são mutáveis até com uma velocidade bem expressiva. Rapidamente, isso pode ser mudado. Além desses dois elementos, Henrique, aí eu acho que o que atrasou muito a educação foi isso. Além desses dois elementos, porque você sabe que quando a gente começou a discutir isso, os requisitos epidemiológicos em Fortaleza eram amplamente favoráveis quando a gente fez o faseamento, os requisitos assistenciais também eram amplamente favoráveis, embora a gente tenha muitos mortos no Ceará e em Fortaleza, muitos casos no Ceará e em Fortaleza, de uma forma de tratamento que nós aplicamos, nós acabamos estabelecendo uma situação de conforto, né? Uma certa margem para podermos avançar na abertura, inclusive do setor da educação. Mas existe um terceiro fator que é importante, que é o fator do controle, do controle sanitário. Mesmo que você esteja com condições epidemiológicas favoráveis, mesmo que o vírus esteja se espalhando numa velocidade controlável, mesmo que a rede hospitalar tenha uma resposta adequada para isso, para os novos casos, e os casos baixaram muito em Fortaleza, mesmo assim é preciso que você tenha uma estrutura de testagem, de mapeamento, de acompanhamento muito boa. Então, a primeira demora veio daí. Nós construímos para a educação, o que me parece nenhum outro setor tem ainda, que é um monitoramento muito forte, um monitoramento muito preciso, um monitoramento que, para o início da atividade, testou vários colaboradores, vários professores, e, portanto, nós demoramos. Isso é verdade. Nós fizemos uma paralisação nas fases para construir melhor. Não é o plano ideal, mas construir melhor esse plano de monitoramento. E aí, quando entramos mesmo na atividade de educação, ou seja, na fase de transição, e na primeira fase, e o tempo vai passando, nós nos deparamos com uma alteração. É uma alteração sensível, é uma alteração ainda estudada, é uma alteração ainda que está sendo compreendida no que diz respeito aos dois elementos que eu falei, a questão epidemiológica e a questão da estrutura sanitária. Então, de uma forma ou de outra, porque nós desenvolvemos a educação quando muitas atividades já estavam abertas e desenvolvemos logo em seguida o setor de eventos, que é um setor também que tem uma potencialidade de agregar pessoas, ou seja, de aumentar a interação entre as pessoas, nós começamos a experimentar, embora com controle bem efetivo na educação, nós começamos no macro, na situação geral, nós começamos a experimentar aumento de casos. Então, há duas semanas, nós estamos hoje aqui no dia 22, Henrique, há duas semanas que o decreto estadual não avança em nenhum setor. E na última semana, ele chegou inclusive a regredir no setor de evento, por conta de achados de positividade em dados de laboratório que, sem querer causar nenhum alarde desnecessário, sem querer dizer que estaremos entrando numa nova onda, é um dado que merece uma análise melhor, uma análise mais detida, mais calma, e, portanto, para ser compreendida, para sabermos do que estamos tratando. Então, eu não estou justificando, eu estou apenas mencionando que o possível atraso no faseamento se dá por dois motivos, um atraso inicial por conta da criação de um programa melhor de acompanhamento e testagem, e, segundo motivo, por uma sensível alteração agora, nesse momento, de números de casos que poderão resultar em número de atendimentos, e aí eu já vou terminar aí, e que poderão resultar também, talvez, no agravamento da situação que nós ainda não sabemos. Estamos coletando esses números para decidirmos sobre a continuidade desse faseamento. Então, não sei se ficou bem claro, não sei se deu para entender como a gente atua de forma colaborativa, quais são as estruturas e quais são as mudanças que acabaram por retardar um pouco a continuidade do plano. Perfeito. Henrique, resumindo o que o Alessandro colocou, o suposto atraso no avanço no setor educacional estaria relacionado, por um lado, um monitoramento mais efetivo, por outro lado, uma sensibilidade maior, nesse momento, aos indicadores da doença, dos indicadores sanitários. E a gente sabe que sempre quando entra nesse debate educacional, um ponto que se coloca é o potencial do segmento educacional em gerar aglomerações. Nesse sentido, como o setor educacional, particularmente privado, ele responde a esses questionamentos como um local potencialmente disponível para se aumentar aglomerações, interações, especialmente crianças, e essas crianças, muitas vezes, podem levar a doença, dado que elas são grande parte assintomáticas, levar a doença para outras pessoas na família. Como o setor educacional se defende a essa observação que normalmente é feita? Tem muita coisa para falar, eu acho que eu queria começar tocando no ponto que o doutor Alessandro falou, dos três indicadores que deveriam impulsionar a retomada, e a minha triste constatação é que eles só frearam. na hora que os indicadores estavam prontos para impulsionar mesmo, eles foram deixados de lado. Então, a gente teve dois meses de planície, teve dois meses em que os indicadores estavam todos... E a gente, quando recebeu a notícia de que ia voltar no dia 1º de setembro, no mesmo final de semana, a gente estava testando os nossos profissionais. Então, essa estrutura de testagem prévia, a gente fez muito rápido como iniciativa privada, que consegue fazer, porque estava muito interessado em voltar, mas isso não foi levado em consideração quando a gente podia ter voltado também no dia 8º de setembro com a etapa 1. Esse segundo retorno demorou mais um mês. Então, esse primeiro ponto, me permite, esse primeiro ponto foi para construir... Aí eu digo que o Ministério Público, tanto federal como estadual, eles tiveram uma participação decisiva nisso, porque nós exigimos da autoridade sanitária, nós pedimos à autoridade sanitária a construção, a mudança de vários pontos... Doutora Alessandra, isso foi do dia 20 de julho até o dia 1º de setembro. Foi, exatamente. Então, no dia 1º de setembro isso tudo já estava construído. Já, já estava construído. Eu não estou reclamando, quer dizer, eu devia estar reclamando no dia 20 de julho, mas eu estou reclamando do que aconteceu depois do dia 1º de setembro. É, mas não aconteceu, ficou um mês. O que a gente, no comitê, no comitê não, no grupo de trabalho, o que a gente combinou que iam ser sete dias e depois 14, ficou um mês e o outro mês ainda não aconteceu nada. Então, houve uma mudança nos indicadores agora, mas isso é de cinco dias para cá. Você mesmo diz que o governador já faz dois decretos que não... Ele mencionou a educação nos últimos dois decretos. Mas veja bem, Henrique, nós estamos sentindo, nós estamos sentindo esses indicadores alternando desde duas semanas dos dois últimos decretos. Pois é, mas são os comícios, são os eventos, são os casamentos, são os aniversários. As escolas têm cumprido isso rigorosamente, rapaz, esse é o nosso trabalho, a gente é educador, se a gente não souber fazer regras cumpridas, então é melhor fechar tudo e mandar a gente fazer outra coisa. E aí uma coisa, já tocando na pergunta do Flávio, diferente do setor de eventos, diferente dos restaurantes, a gente conversou isso com o comitê lá atrás, as escolas dizem exatamente quem vai vir, que dia. Então, teve um caso, ontem eu fecho uma turma amanhã, não tem isso, é diferente de um restaurante que eu abro e eu não sei quantas pessoas vão vir, que vai fazer fila na minha frente se eu errar, se eu tiver uma comida muito gostosa, um cheiro muito bom. Eu digo exatamente quem vai vir. Então, o que a gente sente é que houve uma planície, dois meses em que os indicadores estavam extremamente favoráveis. A gente já tinha esperado tudo que precisava esperar para o dia primeiro de setembro. Então, o que aconteceu, a gente não sabe. Mas mesmo assim, Henrique, ainda somos a segunda capital do país na Futebol Liberal. E aí, assim, eu tenho que fazer um elogio ao nosso governador. Tudo que você falou, Alessandra, dessa governança colaborativa foi magistral, porque quando a gente abriu no dia primeiro de setembro e a gente comparava com outras capitais, a gente via processo acontecendo e vai e volta e disputa e tudo. Então, ali naquele momento, a gente disse, poxa, demorou, mas agora a gente sabe que não volta. então isso foi o brilhantismo do governador, do doutor Alessandra, do secretário Flávio Taliba e de todos os outros que fizeram esse comitê. Isso não tem como a gente negar isso e precisa ser enfatizado mesmo, porque foi brilhante. Agora, por que a gente jogou fora essa planície de dois meses é que não me entra na cabeça. Ou seja, o que aconteceu para a gente atrasar uma coisa que foi combinado e recombinado, porque esse do dia 1º de setembro já foi a segunda vez que a gente atrasou. Esse faseamento a gente tinha construído lá no dia 20 de julho. Lembra? A gente devia ter voltado no dia 20 de julho, pelo plano original, ia voltar no dia 20 de julho. Aí começou um bochicho de que não ia acontecer, não ia acontecer, a gente se reuniu e no dia 20 de julho, doutor Alessandra, o senhor vai lembrar, a gente fez duas reuniões de três horas cada uma. É bom que a gente esteja falando aqui na live, porque isso fica para a história do Estado. A gente fez uma reunião com o ensino básico de três horas e outra reunião de três horas com o ensino superior. E a gente criou um documento que tinha exatamente essa cara. A única coisa que a gente achava que ia ser aqui ia ser dia 27 de julho. Aí a gente disse, não, mas a gente tem que ficar aqui, a gente não pode falar nada, porque isso é o governo que vai ter que anunciar. Cumprimos e tudo. Mas aí não aconteceu. Mas o que não aconteceu, eu vou lhe dizer assim, eu vou dizer que o grupo, o grupo de enfrentamento à COVID debateu demais essa situação. O Flávio esteve lá várias vezes também para a gente fazer, ver e rever o fazeamento. A gente debateu muito, mas a gente tinha um grau de incerteza muito grande. Esse grau de incerteza que nós tínhamos naquele momento não era um grau de... Era o grau de certeza científica, era um grau de incerteza de conveniência e oportunidade, de consequencialismo, ou seja, das consequências que isso poderia gerar. A gente não tinha elementos mais contundentes e isso demorou o processo decisório. Isso fez com que o processo decisório ficasse um tempo enterrado. Foi essa indecisão técnica científica, essa questão do receio... Estou de acordo antes do dia 1º de setembro. Não, mesmo depois, a gente ainda continuou com muito receio, porque... Os dados não permitem esse receio. Não, eu sei. Os dados não permitiam, mas... Estão na IntegraSus. Agosto. Agosto a gente teve 8% dos casos de crianças em idade escolar. Aí, 1º de setembro, a gente vai lá e abre as escolas. Durante o mês de setembro, 9% dos casos de crianças em idade escolar. Aí, 1º de outubro, a gente vai lá e tem mais uma etapa de abertura. Até ontem, a gente tinha 8% dos casos de outubro de crianças em idade escolar. Então, durante esses dois meses, a gente tinha evidências. As escolas estavam funcionando e a gente não viu esse aumento. Então, assim, eu entendo todo o receio lá atrás. E eu sei que o governador Camilo Santana foi corajoso de abrir as escolas no dia 1º de setembro, como a segunda capital. Não tenho dúvida disso. Agora, o que eu estou sentindo falta é a coragem para seguir abrindo com as evidências, com os dados na mão. deixa eu colocar uma questão... Só que a situação agora é um pouco mais sensível nesse aspecto. Mas aí, eu vou falar como uma pessoa... Eu tenho dois irmãos, lá em casa eram três. E aí, toda vida que tinha alguma coisa difícil de fazer, papai mandava os dois mais velhos. Quando era uma coisa bem facinha, mandava os dois mais novos. E quem que levava na cabeça o tempo todo? O irmão do meio. As escolas estão se sentindo como o irmão do meio. porque na hora em que havia receio, não abre, não abre, não abre. Aí, a gente abre, mostra que está fazendo tudo certinho, cumpridor, parceiro da Secretaria Municipal e da Secretaria Estadual, porque a gente está informando, não tem nenhum outro setor da economia que está informando como a gente. Pergunta se os shopping centers estão fazendo propaganda dizendo não venha no shopping se você tiver gripado. Não estão. A gente está falando isso. Ah, precisa fechar a turma, fecha a turma. Outro dia, um colégio fechou todinho. Então, a gente está sendo parceiro e os indicadores estavam bons e, entretanto, retardou-se. Então, o que eu estou sentindo falta é a coragem do governador para poder continuar andando. Mas, demonstrando a importância do setor de educação. Na verdade, eu não estou defendendo aqui o governador. Está defendendo o GEC, né? Na verdade, o grupo, não está faltando coragem não, Henrique. Nesse momento, hoje, dia 22 de outubro, o que está faltando mesmo é uma informação precisa do que está acontecendo. Ou seja, nós temos que entender esse processo de um aumento de positividade, de um possível aumento de casos, para que a gente saiba exatamente como nós vamos prosseguir, em quais atividades, se alguma vai ter que regredir ou não, se outras vão ser mantidas. Então, nós estamos, nesse momento, nesse processo de entendimento essa realidade. Ela não nos permitiu ainda, Henrique, um diagnóstico completo. Ok. Nós temos, nós estamos avançando aqui no tempo da LAI e precisamos, tem outras questões que eu queria colocar para vocês que eu acho que ajudam nessa discussão. Alessandra, o Henrique colocou uma variável importante nesse debate, que é a questão do período eleitoral. Coincidência ou não, esse aumento de positividade surge quando surgem as aglomerações provocadas principalmente no interior, em alguns municípios, pelo movimento eleitoral. Então, do ponto de vista macro, é difícil você identificar se esse aumento de positividade, como você mencionou, ele está acontecendo vindo de que vetor, de que força está levando a isso. E mais do que isso, Flávio, não só o vetor, mesmo que eu identifique o vetor, eu tenho que ver a capilaridade do vetor. A capilaridade do vetor. Isso que eu estou dizendo, mesmo que esse aumento de positividade não venha do setor educacional, o setor educacional faz parte de toda a malha da sociedade, de toda a capilaridade da sociedade, que ele pode fazer com que isso avance mais ainda. Mas, nesse ponto de vista, eu queria ver como você vê a questão do processo eleitoral. A gente está falando de educação, mas o processo eleitoral pode dificultar exatamente esse avanço na educação. Uma outra segunda pergunta, que eu queria que José juntasse as duas numa pergunta, numa resposta só. Há sempre o questionamento no mundo jurídico, para quem não é da área, mas por que é que o interesse privado está sendo, vamos dizer assim, bloqueado pelo interesse público? como é que interesse público e interesse privado conversam num momento desse de pandemia? Ou seja, como é que o Ministério Público se coloca nas liberdades individuais vis-à-vis da proteção do interesse maior da sociedade? Como é que isso funciona? Eu acho que tem muitas questões que a gente ouve levantando esse ponto. Ainda tem outra questão, Flávio, quando você fala em campanha eleitoral, você está falando em interesse público contra o interesse público. Ou seja, a campanha eleitoral é a festa da democracia. Então, você está falando em democracia e saúde, que nesse momento estão em posições contrapostas. Então, você tem interesses particulares que têm repercussão social, como, por exemplo, a educação privada. A educação privada tem uma repercussão social inegável. Então, a repercussão social muito grande de uma atividade. Ou seja, ela não tem uma repercussão somente econômica, social muito forte também. E você tem atividades que têm uma repercussão muito mais econômica também, mas não deixa de ser social, porque gera emprego, gera renda. Então, fazer todo esse consenso entre esses diversos vetores é o objeto desse instrumento que nós chamamos de construção de consenso. Ou seja, você sentar com todos os atores, todos os atores olham para o problema, Flávio, com um olhar diferente. Então, eu costumo dizer que... Ilegítimo, né? Todos legítimos, com certeza. O que eu costumo dizer, Flávio, é que a construção de consenso é um processo de tomada de decisão construído a partir das diferenças. Você identifica as divergências e, a partir daí, você trata as divergências para construir as convergências. Então, é isso, é o processo que nós estamos fazendo, né? Fizemos em vários fóruns aqui na pandemia. Por isso que eu digo que essa experiência do Ceará, Flávio, ela tem que ser escrita, ela tem que ser documentada, porque isso ninguém fez, absolutamente ninguém fez, entendeu? Por isso que você tem muita judicialização fora do Brasil, tem muita coisa, Brasil afora. E justiça, justiça se faça, né? Ao governador Camilo Santana, Claro. A personalidade dele, ser uma pessoa que agrega muitas instituições e ouve todo mundo, ele facilitou muito esse processo, você não acha? Não, o governador Camilo Santana, ele é amigo da construção de consenso, nós temos uma construção de consenso bem sucedida, feita com ele, que foi a construção do Parque do Cocó, nós construímos tudo junto, depois ele fez, criou a unidade de conservação, então é um governador que propicia o consenso, ou seja, ele quer ouvir as pessoas, ele quer compartilhar o poder decisório. Sem essa abertura, nós não estaríamos aqui fazendo essa live hoje, né? Muito provavelmente o Ministério Público estaria com a lupa, lendo todos os decretos, tentando encontrar algo que entendesse que era inadequado para tomar uma posição. Exatamente o ponto tradicional, às vezes a crítica vem em cima do governador, mas quando o governador toma a decisão num decreto, ele está ouvindo todos vocês, né? Eu costumo dizer, sabe, Flávio, Henrique, teve até um momento com o setor de educação, que o setor de educação ficou procurando, os integrantes do grupo, eu sempre disse para eles, vou dizer de novo e digo para qualquer um, tudo aquilo que está escrito no decreto compromete todos que estão no grupo. Todos que estão no grupo estão comprometidos com o que está no decreto. Portanto, o grau de comprometimento que tem o excelentíssimo senhor governador do estado, excelentíssimo senhor prefeito da capital, o presidente da Assembleia, o procurador-geral de justiça, o presidente do tribunal de justiça, todos que estão ali e elaboram aquele decreto têm o mesmo grau de responsabilidade. E, portanto, aquilo que está no decreto é o consenso daquele grupo. É o consenso, não é decisão de um sobre o outro, não é uma imposição do Ministério Público sobre o governo, do governo sobre o Ministério Público e vice-versa. Não é uma votação, né? Não é uma votação. Você já esteve lá várias vezes e sabe que quando nós não chegamos ao consenso em alguma coisa, nós preferimos amadurecer a discussão para outro decreto do que fazer uma votação e decidir naquele decreto. Então, nós buscamos sempre o consenso. Agora, com relação à campanha eleitoral, para ser bem sintético, é um grande problema hoje em todo o Brasil. No estado do Ceará não é diferente. Eu acredito um aumento de casos, se esse aumento de casos for significativo e for detectado no interior do estado, as campanhas eleitorais. Na capital, o mapeamento que foi feito de aumento de casos, aumento de positividade em razão da área de moradia de quem testou positivo, não demonstra isso, porque a campanha eleitoral se concentra muito mais nas áreas periféricas da cidade do que nessas áreas mais centrais. Então, aí o Henrique está certo, eu acho, aí eu concordo com ele. Na capital, me parece que há um peso muito forte da atividade de entretenimento, de lazer, de restaurantes, essa coisa toda que pode estar influenciando decisivamente nesse acréscimo, certo? Mas nós temos que entender isso, primeiro, antes de tomar alguma decisão, entender os fatos nas suas complexidades epidemiológicas e sanitárias. Isso nós não temos ainda, ou seja, o desenho final do que está acontecendo seria uma segunda onda? Não, não. São apenas focos localizados de infecções novas. Temos que entender isso para tomar uma decisão, né? Então, quando tivermos esse desenho final das autoridades epidemiológicas, poderíamos caminhar para uma decisão do que continua, do que se expande, do que se contém. Agora, não temos isso nesse momento, ainda é muito novo, ainda é muito recente, viu Henrique? E eu digo a você que nós não temos essa clareza muito evidente. Agora, campanha eleitoral no interior, pelo que eu tenho visto de imagens, é uma coisa absolutamente contrária a toda e qualquer regra mínima de convivência numa época de pandemia. Não usam máscaras, aglomerações de milhares de pessoas, é um descontrole total. Estamos fazendo reunião, amanhã mesmo temos outra reunião com a jurisdição eleitoral para podermos afinar isso, essas regras de contenção, porque está absolutamente fora de controle com violação muito grande de partidos, o que é lamentável, que partidos políticos possam promover violação de regras sanitárias. O pessoal da Trend aqui está me avisando que a gente está já encaminhando para os minutos finais aí, ainda teremos duas palavras, uma palavra do Henrique e depois eu volto para o Alessandro para fechar. Henrique, deixa eu só terminar aqui uma coisa, Flávio, entre interesses que estão aparentemente em contradição, seja interesses públicos e interesses públicos, interesses públicos e interesses privados, o Ministério Público tem uma postura, o Ministério Público acha que é melhor sentar com todos e conversar e tentar buscar o consenso. E eu tenho participado das reuniões e o Ministério Público sempre tem tomado essa posição aqui, eu tenho presencialmente visto isso. Henrique, nós estamos chegando já na etapa final e eu queria uma fala final sua de por que que o setor educacional pode avançar mais rápido nessa liberação e se vocês se sentem prejudicados pelo movimento eleitoral que de alguma forma, vamos dizer assim, possa sugerir um aumento da positividade dessa doença por conta desses movimentos. Qual a mensagem que você daria para o comitê Covid do ponto de vista do SINEP, do ponto de vista dos interesses da educação privada no Estado do Ceará? Tá bom. Eu vou separar em duas essa fala, Flávio, porque eu queria primeiro fazer um eco aí com o doutor Alessander sobre os méritos de todo esse arcabouço que foi criado para a gente chegar nessa governança colaborativa. A gente que trabalha em escola, diretor de escola tem esse papel, meu avô dizia isso, que tem que ter muita empatia para ouvir o outro lado, tem que ter, na verdade tem que começar com um propósito, um propósito que vai daí juntar os interesses diversos, e eu sei que aqui o propósito de dar segurança para as nossas crianças, de dar esse desenvolvimento para as nossas crianças une a todos nós, então isso é muito importante. E aí depois, para que essa gestão de conflitos aconteça, a gente tem que ter boa comunicação, a gente tem que ter muita transparência, tem que ter um bom compromisso de executar aquilo que a gente está pactuando entre nós. Então isso tudo funcionou muito bem, especialmente até a gente começar a retomada. A construção do plano funcionou muito bem. O que eu acho que fica de sugestão, eu brinco que é para o Covid-20, fica de sugestão para a próxima pandemia, é que eu acho que o comitê como é que você diz? O comitê estadual Covid-19... Não, grupo de enfrentamento à Covid-19, Jack. Não, mas o que eu vou falar é do comitê estadual Covid-19, que é o que reúne às quintas-feiras. É o maior. O maior. Esse devia ter evoluído conforme os setores foram sendo abertos. Um grande erro do setor de educação, eu acho, eu vejo isso hoje, foi que a gente não percebeu que lá dentro a gente era representado pela secretária. Ou seja, eu tenho muita empatia pela secretária. Eu sei os desafios que estão diante dela. Conversei com ela no começo da abertura com ela e com a secretária municipal também, Dalila. Então, eu sei porque como o setor público está, a educação pública tem um desafio que é diferente do desafio da educação privada. Mas na hora que o setor público disse, olha, nós não vamos voltar esse ano, será que o setor privado não devia ter ganho um assento nesse comitê? Porque, assim, se você me pedisse para defender os interesses ou para falar em nome da educação pública, eu ia dizer, não, por favor, isso não é meu espaço. Eu não tenho nada que está falando em nome da educação pública porque eu não entendo. Eu posso ter empatia, como eu acho que tem, mas eu não entendo, quando a professora Dalila me disse que ela tinha 250 mil salas de aula para poder garantir que estavam cumprindo o protocolo, os poucos cabelos ficaram todos em pé, e é muito sério, mas talvez o comitê de ver se tem, então não, vamos dar lugar para a educação privada para poder participar dessas discussões. Então, esse é um sentimento. Então, a primeira parte da resposta é essa, de que o mecanismo de governança colaborativa funcionou espetacularmente. A gente só avançou, não houve retrocesso, não houve judicialização, isso é muito, muito reconfortante. Agora, o que a gente podia ter feito melhor da próxima vez, Deus nos livre, é trazer os setores conforme eles forem sendo a bola da vez. Então, vai se discutir educação privada, deixa alguém da educação privada sentar lá dentro. Então, acho que esse é o sentimento. E aí, Flávio, para a tua pergunta, o que o setor de educação fala nesse momento? Eu acho que a gente deu evidências, não precisa se confiar nas experiências internacionais, não. A Islândia ontem decidiu fechar a economia toda, exceto as escolas. Mas a gente aqui, no Ceará, em Fortaleza, deu evidências, muitas evidências. E vamos lá. primeiro, criança cumpre o protocolo. Era um medo lá atrás. E a gente está vendo as crianças respeitando os protocolos mais do que os adultos. Então, criança de máscara. Sabia que eu tenho aqui no meu tempo integral criança que está dormindo de máscara? Quando me disseram isso, eu falei, ai, meu Deus. E, entretanto, as professoras estão fazendo isso de uma boa. Então, a primeira coisa, a criança cumpre o protocolo. A educação sanitária avançou, hein? Mas muito. Isso é o meu último argumento, tá? A última coisa que eu vou falar é isso. Segundo, as famílias estão chegando junto. Quando a gente diz que tem que fechar uma turma para cumprir o protocolo, as famílias entendem, agradecem a transparência e acatam aqui. Não, não pode vir para o colégio porque você está, o pai está gripado, a criança não pode vir para o colégio. As famílias acatam isso. Terceiro, a gente teve casos de Covid dentro de escola. É um absurdo o que você estou falando? Não, porque tem Covid, não acabou a pandemia ainda, não acabou a 40, a epidemia ainda está aí. E o que a gente viu foi que não teve surto, não teve nenhum caso de surto entre as escolas do Ceará. E isso eu digo com muita tranquilidade porque a gente tem interagido muito com a Secretaria Municipal e a Secretaria Estadual e toda vida que acontece alguma coisa um pouquinho diferente, eu sou acionado, porque como eu sou do grupo do Cinep que está fazendo essa volta, eu sou a ponte com a Secretaria Estadual. Então, eu sou acionado o tempo todo. Já liguei, eu sou diretor de uma escola, mas já liguei para diretores de outras quatro escolas para dizer isso, me escuta, o que aconteceu aí, me explica essa circular, o que está, testou positivo, não testou positivo. Então, a gente está jogando muito entrosado com a Secretaria, colaborando, a gente testou 8 mil profissionais antes do retorno, com a parceria da Secretaria Estadual, porque cedeu os testes, cedeu os EPIs, está informando com a Secretaria Municipal, então, as escolas estão cumprindo a risco os protocolos. E aí, a última coisa, a gente está vendo que escola, o mundo está dizendo isso, mas a gente está vendo aqui na prática, que escola não é um ambiente onde a contaminação prolifera, porque a gente teve casos, era o que eu estava falando, a gente teve casos dentro da escola e a gente parou a turma e viu que as crianças ficaram em casa esperando o isolamento e não desenvolveram, testaram o negativo, sabe? Então, quando a gente olha para o momento que a gente está vivendo agora, é verdade, tem indicadores que são desconfortáveis, a Secretaria de Saúde do Estado por estar reagindo rápido a esse indicador, que é um pequeno acréscimo comparado com o que já aconteceu. É importante, agora, se a gente está sendo rápido agora, por que a gente não foi rápido nos dois meses de planície? A gente devia ter sido ágil de dizer, rapaz, os indicadores estão muito bons, vamos andar com o plano. Mas, Henrique, mas só um detalhe, naquele período, é bom lembrar que foi o período necessário para as autoridades sanitárias do Estado e do município se organizarem no sentido de construir todos os modelos de testagem e de monitoramento. Eles precisaram do mês de agosto... Não foi, secretário, isso foi agosto. Eu estou falando de setembro, que a gente devia ter voltado para todas as fases. Essa reclamação do Henrique, essa reclamação do Henrique, eu acho... Era 5 de outubro, era quase a etapa 3. Essa reclamação do Henrique, eu acho ela até procedente, eu acho que houve uma demora mesmo e a gente poderia ter ido mais rápido. Agora, Henrique, assim, eu concordo, mas quando a gente está dentro de um mecanismo assim de construção de consenso, a gente evita fazer isso, ou seja, olhar para trás. A gente gosta muito de olhar o hoje... Eu falei da Covid-20, eu falei da Covid-20, eu comecei logo falando da Covid-20. Hoje em 20, hoje em 20, só do ponto de vista pedagógico, o que é que nós temos ainda a salvar no ensino presencial, só do ponto de vista pedagógico, essa experiência que eu não tenho. Você disse que eu sou professor, eu digo que eu sou professor, mas eu não tenho a gestão pedagógica. O que a gente tem que salvar? Já! A gente precisa avaliar o ensino digital. A gente precisa dos alunos presencialmente para a gente poder avaliar e ver o que aconteceu. é só assim que a gente vai terminar o ano. Você está falando de prova? É, prova, prova. A avaliação é um processo mais amplo. Eu tenho certeza, Alessandra, que você tem os teus mecanismos de avaliação que vão desde a prova até você olhar no olho do aluno e ver se ele está franzindo a testa e não está entendendo. Então, a primeira coisa é a avaliação. A segunda coisa, a gente precisa resgatar hábitos de estudo. Então, a gente está terminando no final de novembro agora, a gente vai terminar o ano, mas a gente precisa que esse ano tenha terminado com quatro, cinco semanas de aulas presenciais para os alunos se acostumarem outra vez a assistir a aula sentado, se acostumarem a desligar o celular para poder prestar atenção na aula. Então, tem todo um arcabouço de disciplinas educativas que a gente precisa resgatar. Vamos dizer assim, medidas pedagógicas importantes para terminar o 20 e começar o 21, né? Exato. Mais uma, pedagógico, porque família também é pedagogia. As famílias precisam confiar na gente. Então, a gente tem metade das crianças, crianças e alunos, né? Que não voltam, porque estão proibidas de voltar. E o que a gente viu? Que tem famílias que têm mais medo, que conforme veem como é que as coisas estão funcionando para quem voltou, dizem, rapaz, essa escola está mais segura do que o parquinho do meu condomínio, né? Então, essa confiança é construída, sabe? Então, a gente precisa, e aí agora eu vou falar como empresa também, né? A gente precisa dar essa segurança para que a matrícula do ano que vem aconteça, sabe? Então, esses passos, eles não podem ser, eles não vão acontecer todos de um dia só, né? A gente precisa do direito de retornar para que o ano de 2021 comece com alguma semelhança de normalidade, sabe? Aí tem outra coisa, desculpa, só... Vamos finalizar, a gente está precisando finalizar já. Vamos finalizar. A educação, eu ouso dizer que é um serviço muito mais sofisticado, muito mais complexo do que um restaurante, né? Tem muitas coisas que a gente vai precisar remontar uma de cada vez, né? Eu digo que a gente não pode abrir cantina hoje. E por que a gente não discute cantina? Puxa, porque tem tantas outras coisas muito importantes que a gente precisa discutir, sabe? Então, é assim, a gente precisa voltar para poder depois tabular outras discussões do protocolo. O protocolo foi muito bem feito em junho, mas nós estamos na metade, final de outubro, a gente já devia estar na versão 4, 5 disso, conforme a gente vai olhando para o protocolo e diz é importante ter um tapete umedecido na entrada? Ah, é importante. Então, mantém isso, né? Mas tem outra... Ah, os corredores com via e contramão e contramão, né? Você anda no shopping e você vê que isso não pegou, entendeu? Então, será que isso não é importante? A gente tinha que estar discutindo isso. Ô, Henrique, com certeza a Trends, ela vai trazer um novo webinar com vocês dois, principalmente sobre essas discussões que estão ainda por vir, né? Quer dizer, o que acontece com as consequências da pandemia na educação. Acho que é uma outra agenda importante a discutir. Mas, infelizmente, a gente precisa avançar aqui já para os finalmente. E eu queria agora passar a palavra para a Alessandra, para as suas observações finais, mas também já colocando aqui um desafio para a Alessandra. A Alessandra, a gente vê, está assistindo, e há uma grande preocupação hoje na Europa com a possibilidade do avanço de uma segunda onda, como se diz, um repique da doença em alguns países importantes na Europa. Claramente, isso terá consequências no Brasil e no Estado do Ceará. Você que está diretamente aí envolvido nas discussões finais do plano de abertura, desses fazeamentos, e permitir, inclusive, o que vai para os decretos ou não, como você vê o futuro do avanço desse plano, especialmente no setor educacional? Aqui eu vou... Você vem rápido. O grupo de enfrentamento à Covid está muito preocupado com isso, e nós do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual já falamos, inclusive, com a autoridade sanitária, que o Estado do Ceará construiu vários planos de reabertura, e agora tem que construir um plano de contingência, um plano de contingência com uma perspectiva epidemiológica e sanitária, para que nós possamos ter um plano de enfrentamento de uma possível subida de casos numa velocidade maior, se isso acontecer. Então, nós temos que nos preparar agora para isso. Esse é o próximo produto que nós temos que elaborar, um plano de contingência que vai dar para o gestor a segurança acerca das medidas que devem ser adotadas em casos de aumento. E aí isso envolve tudo, protocolos clínicos, envolve manejo de rede hospitalar, envolve tudo. Então, isso tem que ser trabalhado, o GEC já está trabalhando com relação a isso. Com relação aos setores da economia, nós temos que verificar se os setores da economia estão, Flávio. Isso é uma reivindicação do Henrique, que eu acho que é muito justo, estão também cumprindo os planos sanitários, porque alguns setores da economia podem ter descumprido algumas regras sanitárias. E aí o descumprimento de algumas regras sanitárias tem que ser avaliadas também sobre a adequação dessas regras. O Henrique acabou de dizer, essa coisa de mão e contramão não pegou. Ou seja, se alguém está descumprindo essa regra hoje, essa regra em si sendo analisada vai nos levar à constatação de que ela não é eficiente em termos de controle de disseminação do vírus. Então, nós temos que refazer também alguns protocolos. Mas tem muita coisa que é importante e não está sendo cumprida. Então, nós temos que redobrar a fiscalização e exigir o cumprimento em termos de setores da economia. Indo especificamente para a educação, viu Henrique, o que nós temos que fazer agora é desenhar esse cenário atual, identificar das causas e as perspectivas futuras dos casos da andamento ao fazeamento. E aí, quem sabe, dentro dessa nova realidade de um possível aumento de casos, até fazer novas exigências e adequar a atividade, mas fazer com que ela possa terminar o ano de 2020 com a perspectiva de começo de ano de 2021 dentro desse plano de contingência. Meus amigos, muito obrigado. Eu acho que nós já estamos indo para a final, né, Flávio? Eu agradeço muito essa possibilidade, a Trends. Eu vou já me despedir, viu, Flávio? Porque eu acho que nós estamos levando muito tempo. O Henrique também. Eu agradeço. Eu quero que você que está ouvindo aí, se você identificou alguma divergência insuperável entre a minha falha e a do Henrique, saiba que ela não existe. Nós estamos conversando para construir o consenso. Nós podemos ter entendimentos diferentes, mas a nossa possibilidade de chegar numa decisão boa para os dois é muito grande. Então, nós estamos aqui discutindo para saber o que é que nós podemos fazer em conjunto para melhorar. Nós não estamos em polos antagônicos. Pelo contrário, nós só temos visões diferentes que podem convergir para uma visão mediana, uma visão equilibrada que atenda os dois. Então, Flávio, parabéns pela sua mediação. Henrique, foi um prazer mais uma vez conversar com você. Trends, muito obrigado. E estamos aqui sempre à disposição quando for necessário. O que é, Alessandra, nós que agradecemos da Trends aqui representando esse esforço, é muito importante a sua fala, a fala do Henrique, e, como se viu, não existe conflito. Na verdade, existem esforços, conjuntos, chegarmos ao entendimento comum. E, com certeza, a Trends trará novos webinars com essa temática, temática de educação, que existem diversas coisas a serem discutidas, como o Henrique colocou muito bem. Então, finalizamos aqui. Espero a todos aqueles que estejam nos acompanhando e que assistiram. O Henrique quer se despedir. Eu quero se despedir também. Você quer se despedir, Henrique? Quero, quero. Não, então, você finaliza aí o webinar e você que vai estar encarregado aí de dar um tchauzinho para todos aí no final da sua fala. Um abraço. Olha a responsabilidade, hein? Eu acho, sabe, concordando aí com o doutor Alessandro, a pandemia trouxe coisas terríveis, mas também construiu muitas amizades. Ou seja, durante o número de vezes, o número de horas que a gente esteve juntos discutindo, certamente construiu bons relacionamentos que vão ficar para frente. Eu só queria, antes da gente terminar, mostrar um gráfico que a gente discutiu com o doutor Cabeto. A gente está aqui agora, nesse novo subida de positividade. E a gente tem que olhar para esses dados e ver o que vai acontecer. Só que, olha o que aconteceu da outra vez. Da outra vez foi essa curva toda aqui e, infelizmente, para a gente saber o que ia acontecer, foram 14 semanas do contexto aqui. 14 semanas. A gente não pode agora, porque está nesse começo de curva que se parece com esse começo de curva aqui, ficar 14 semanas esperando. A gente tem que saber que talvez seja uma segunda onda. O arcabouço de educação está montado, as escolas estão preparadas para lidar com isso, os professores estão treinados para poder lidar com isso e a gente tem que avançar. Pode ser que tenha uma terceira onda, pode ser que tenha uma quarta onda. Então, já está aceito o convite para quando a gente for ter esse próximo debate sobre impactos na educação, agradecer muito ao secretário Flávio Taliba, não só pela moderação de hoje, mas também por tudo que ele fez ao longo dessa longa trajetória que a gente teve até aqui, mas pedir ao comitê que está reunido na tarde de quinta-feira e ao JEC que vai se reunir amanhã que nos deixe avançar. A gente provou que está fazendo tudo bem certinho e provou que existem casos, mas eles não estão se replicando dentro da escola. Então, deixa a gente avançar. Muito obrigado, Trends, pela oportunidade, muito obrigado a todos que estão nos ouvindo pela atenção e é assim que a gente constrói consensos, é assim que a gente constrói governança colaborativa, é debatendo com muita amizade, mas fazendo as ideias brigarem para a gente poder se abraçar no final, virtualmente. Imagine duas pessoas, uma contaminada pelo coronavírus e outra saudável. Se a pessoa com Covid não usa máscara e espirra perto da outra também sem máscara, a chance de transmissão é muito alta. Se pelo menos uma delas usar, a chance já seria menor e com os dois usando, aí seria muito baixo. Se sair, use sua máscara, cobrindo bem nariz e boca e mantenha o distanciamento. Faça a sua parte. Patrocínio Cebrae, a força do empreendedor brasileiro. Apoie o governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Obrigado. 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 incons